FIFA 22 está entre nós. A EA Sports divulgou as primeiras imagens do novo game de futebol. E junto com essas imagens tem alguns easter eggs, algumas coisas escondidas. Hoje vou dar uma de Xerox Holmes e tentar desvendar esses mistérios por trás dessas imagens. O meu nome é Alisson, você está no BGFoot, não é inscrito? Se inscreva aí no canal, porque assim você vai receber no seu feed de notícias do YouTube, novidades de PES e de FIFA. Se você quiser e puder ajudar o canal financeiramente, você pode se tornar um membro, vai ter bastante regalias aqui no nosso canal, você pode também fazer uma doação via Pix ou PicPay, links aí embaixo. Aqui embaixo também você vai encontrar o site Senhor das Coins, para você que quer comprar moedas no modo Ultimate Team, comprar um excelente time, comprar um excelente jogador, sem depender dos caríssimos FIFA Points, links aí embaixo, comprando suas moedas. Você ainda pode ter 7% de moedas a mais se você utilizar o nosso cupom BRUTAL. Vamos lá então ao primeiro detalhe. Temos um slogan nesse FIFA 22, Powered by Football. O que isso significa? É um novo motor gráfico? Um novo motor gráfico chamado FOOTBALL? Alimentado pelo FOOTBALL? Não. Na verdade, EA Sports vai mudar sua filosofia de captura. Antigamente, a captura de movimentos era feita pelo MoCap, ou seja, um atleta ia para o galpão da EA Sports e com aquela roupinha, através dos sensores da roupa, isso era capturado e passado para o PC. O PC então poderia replicar esses movimentos, capturar os movimentos, pegar os movimentos do Messi, do Cristiano Ronaldo, do Neymar, mas para isso os atletas precisavam se deslocar até o galpão da EA Sports. Isso demanda muito tempo, muito dinheiro, muita burocracia, né, para os atletas se deslocarem até lá. Agora nós temos um novo sistema de captura que é feito através do Deep Learning, que eu tanto falei aqui no canal. Então, através desse aprendizado profundo, basta a EA Sports mostrar jogos, mostrar partidas, 15 minutos de uma partida, para esse aprendizado identificar como os jogadores se movem, como acontece uma partida de futebol. Então, através de um jogo de futebol mesmo, é feita essa captura. Por isso, Powered by Football, ou seja, alimentado pelo futebol. Antigamente era num galpão, a EA Sports tinha que usar muitos apetrechos, os sensores, a roupinha ridícula aquela, né, fazer o Cristiano Ronaldo, o Neymar, enfim, os jogadores vestirem aquilo, agora não precisa mais. Basta a inteligência artificial ver uma partida de futebol, observar uma partida de futebol. E esse aprendizado profundo, ele é muito interessante, porque tem várias camadas. Então, uma camada pode observar o Neymar, outra camada pode observar como o Neymar se desloca, como é a posição dos jogadores, como é a marcação em cima do Neymar, sabe? Tem muitas camadas de aprendizado e a gente pode esperar por um jogo mais realista. Não sei se vamos ter de fato, mas é isso que a EA Sports está prometendo nas entrelinhas, com os seus enunciados, com o Hyper Motion Technology, que é isso, né, pessoal? O Hyper Motion Technology seria um Player ID refinado dos jogadores, não mais como antes, com o Mocap, mas agora com o Deep Learning. Uma coisa de vocês notarem aí, uma coisa interessante, é que eu fiz um vídeo dia 16 de maio sobre o Deep Learning. Pra ilustrar isso, eu peguei uma imagem do meu PlayStation 5, coloquei o Mbappé com a camisa do Real Madrid e botei alguns pontos de articulação destacados ali por bolinhas. A EA Sports fez a mesma coisa que eu pra mostrar a imagem do Mbappé no FIFA 22. Os pontos de articulação ali do corpo humano estão em destaque e nós temos alguns números, o que indicaria o seguinte, ó, com essa tecnologia a EA Sports está fazendo mais cálculos para deixar o jogo mais próximo da realidade. Eu acredito que isso seja apenas pra ilustrar, não tem nenhum easter egg de fato que mostre os cálculos reais. Não sei, talvez tenha, mas a gente vê ali um X, por exemplo. X é igual a 45.32. A gente sabe que a gente tem na matemática as linhas abscissas, linhas paralelas, linha X, linha Y e linha Z quando estamos falando de um objeto 3D. Então a linha X poderia estar representando essa matemática, né? O X ali seria o 45.32, o Y seria outro número que não estaria aparecendo, o Z seria outro número, enfim, é algo mais sugestivo, eu acho, do que algo que represente verdadeiramente os cálculos. Dando um zoom nessa imagem, não dá pra ver exatamente cada coisa que está, cada número que está mostrado pra gente. Nós temos ali um 0,95 PA, eu acho que PA não é pressão, não é nada da física relacionado à pressão, deve ser 0,95 palmos, alguma coisa assim, que calcula a distância certa do jogador em relação ao gramado. Pra quem é mais atento, né? A gente nota que às vezes os jogadores entram pra dentro do gramado, as chuteiras entram pra dentro, e tem uma imagem que destaca ali a ponta da chuteira do Mbappé e o gramado tocando. Então, tudo isso faz alegoria pra mostrar que a EA Sports está trabalhando num player motion technology, num jogo mais realista. nós temos alguns números que podem dar a entender que a EA Sports está utilizando através dos cálculos uma ferramenta de deep learning pra deixar o FIFA 22 mais realista. Torço muito, mas torço muito pra que isso venha, pra que isso seja verdade, porque pra mim o FIFA, depois do 18, se tornou uma aberração. Ficou muito feio. Mas ficou feio por um propósito, pra deixar o jogo cada vez mais responsivo. Você aperta, acontece. O ônus disso, né? O lado ruim de você deixar o jogo super responsivo é que você tem que picotar as animações. Uma animação de chute que duraria 32 frames, agora ela dura 12 frames e o jogador faz um movimento horroroso. Então, torço pra que isso acabe. Torço pra que as deslizadas que estão presentes na beta, torço pra que isso acabe ou reduza significativamente. Certo, pessoal? Esse foi o vídeo. Gostou? Deixe seu like pra apoiar nosso trampo. Não se esqueça de olhar nossos outros vídeos. O canal tá repleto de vídeos sobre o FIFA 22. Dê uma passadinha, dê uma maratonada aí no nosso canal. Vou agradecer bastante. Eu fui... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri